Vamos lá então, cidadão bachada Estou voltando pra casa, voando sem asa, louco pra chegar Suado nesse trem lotado, mal acomodado, mas vou pro meu lar Caminho com passo apressado, no chão ilamiado, estou quase lá Meu canto não é um lugar perfeito, mas do preconceito que o faz piorar Estou na mira desta ira, que revira, vira este meu viver Vivendo quase um faz de conta, que nunca desponta e me faz sofrer No ato é o que sei de fato, é que de imediato não consigo ver Um sonho vira realidade, um mundo de verdade pra gente crescer Eu moro na bachada fluminense, quem quiser que pense ou que quiser pensar Estou num sufoco medonho, mas não me envergonho deste meu lugar Aqui a nossa poesia não tem marizia, nem brisa de mar Mas tem a força da alegria, que driblar boninho nos faz cantar Eu moro na bachada fluminense, quem quiser que pense ou que quiser pensar Estou num sufoco medonho, mas não me envergonho deste meu lugar Aqui a nossa poesia não tem marizia, nem brisa de mar Mas tem a força da alegria, que driblar boninho nos faz cantar Eu moro com muita honra Bachada, cidadão bachada Isso daí Daqui a pouco a gente volta, versando o Luiz Barbalho No programa Coisas Boas da Bachada pela Rádio 94FM Rádio Roquete Pinto, Rádio Rio E se inscreva no canal E se Gabina Coisas Boas daыхada E se inscreva no canal E se inscreva no canal